Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Semanário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste tem acontecido durante a Semana e Dané. Hoje, eu sou a professora Bota Bozira, Notícia Conabá, Ministro da Saúde e Lamenta, Presidente da República, veta Decreto-Lei, Resime Jurídico e Vizelância Epidemiológica, no nosso Ministro de Justiça, Ratedem, Esboço-Lei Criminaliza-Difamação, lá os honra prioridade governam. Turma, e te acompanhe, Ramutu. Ministro da Saúde, Odete Freitas Belo, Lamenta, Presidente da República, veta Decreto-Lei, Resime Jurídico e Vizelância Epidemiológica, não Vizelância Sanitária. Ministro da Saúde, Odete Belo, Ratedem, Ministro da Saúde, preocupa-teves com o movimento e aponta a entrada-seira. Os honra quase aumentam, também o Ministro da Saúde cria decreto-lei com o barizinho jurídico com a Vizelância Epidemiológica, não Vizelância Sanitária, a atua ajuda a equipa-seira em serviço e a fronteira onde cumpre o protocolo no BIH. Mas o BIH, mas decreto-lei com o barizinho jurídico com a Vizelância Epidemiológica, não Vizelância Sanitária, não Veta, Ratedem, Presidente da República. O governo de Silva está no Congresso, não Vizelância Sanitária, não Vizelância Sanitária, não Vizelância Sanitária, não Vizelância Sanitária, mais o senhor ministro desculpa a minha mãe quando o estado de emergência o senhor ministro declara que o estado de emergência para e a minha saúde é a minha mãe e a minha mãe e a minha mãe a minha mãe a minha mãe por exemplo na minha minha mãe russi fronteira a minha mãe mais 100 pessoas a minha mãe 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 eu estou teantar a minha mãe me a homem a mulher a mulher a mulher quando as pessoas estão no onsite. Mas hoje nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com condições de ser uma carreira. Os carantinantes vão por causa do 20 anos. Nós estamos trabalhando com condições de ser uma carreira. Agora nós estamos trabalhando com o autocarantino, mas nós estamos, nós estamos trabalhando com o outro. Mas se não tiver a autocarantina, se não tiver conforme a nossa situação, a gente não tiver a autocarantina. Mas se não tiver a autocarantina, se não tiver a autocarantina. O governo já o diploma do Presidente da República, e já o nome a todos os presidentes do país, e já o nome a todos os presidentes do país. Presidente da República, e já o jurídico, não entende o presidente da República. E já o jurídico, não entende o que é o artigo barato e o diploma da Constituição, e já o nome a todos os presidentes do país. Mas a pandemia da Covid-19, não se achar, 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 e o governo continua a promover, não se achar, não se achar, Celestina Telles, é o lugar de amanhã. Deputada da bancada Fretilin, Maria Anzélica dos Reis, Háquifoda com o relatório governo, não é o que é o governo de Háquifas, e o ventilador Ida Dét, não é o que é o apoio do governo China. Maria Anzélica dos Reis, a questão de Háquifas, e na intervenção, o governo apresenta o relatório da pandemia Covid-19, e o Parlamento Nacional. Deputada da bancada Fretilin explica, o Parlamento Nacional aprova o orçamento de transferência da rua Tutu Irmalu, não é o que é o apoio do nosso parceiro, mas também o ventilador da rua, não é o apoio do Ida Dét, Rússia e Governo China. Maria Anzélica dos Reis questiona, capacidade de execução do orçamento do fundo Covid-19, também o tornou em Loro, foi a 15% do Rússia. O primeiro levantamento do fundo de petróleo do orçamento do Covid-19, o senhor ministro do Negócio Estrangeiro, de Onísio Babu, assinamos o acordo da Rússia e Unipi, a atual aquisição de equipamentos para os ventiladores. os 31.9 milhões de dólares, e o processo não está vendo, se o documento não está vendo, nós temos uma virtual guidar que já está vendo por volta de 5.9 milhões de dólares. O processo não está vendo, porque eu estou vendo, a volta do estrangeiro, o professor do Dr. Pedro Klamarfoik, apresenta que estou agora ventilador para o caso de emergência em Roma. E eu compreendo que quando eu apresento ventilador fixo e ventilador move-se. Ventilador fixo no Hiraona, depois o apoio, depois o Ossam não me aprova. O Hiraona fixo, mas o Hira, move-se. Eu sou o primeiro-ministro, seu ministro Sira. O Parlamento Nacional aprova o Ossam 220 milhões de dólares e a tabela relata a Miami, relata a Miami, ela imprime, que a capacidade de governo estou agora, execução do orçamento do Covid, primeiro levantamento de 150 milhões, não mais 70 milhões, só 48% dele. É questionável, seu primeiro-ministro. Tamba essa rodinha, não é? Tamba caso de emergência da Timor-Leste, ela é o caso do Covid-19. a Timor-Leste, o Porto do Covid-19, o Antinor-Leste, do Covid-19. Não é o caso do Covid-19. O que é? 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 Obrigada, senhora. Entretanto, o Parlamento Nacional aprova a primeira transferência extraordinária para o Fundo Covid-19, Ramoto Tocon Atosida Lima Nulo, na segunda transferência extraordinária e remontante Tocon Rito Nulo para o Fundo Covid-19. Celestina Teles, Elugayo, Díamén. Zuzera Muzorta considera governo difícil buca emacelo, onde troca Sanana Guzmão em posição do chefe negociador fronteira marítima. Ex-presidente da República Timor-Leste, Ratua Suntuné, Rafun participa em atividade de Zimina e Informação, pesquisa Marmore e a Aldeia Ilimano, município Manatuto, quarta semana. Zuzera Muzorta explica, figura Sanana e Mahoto conhece, no Né é fácil atuar a diplomacia, o nação selu, o de debate no ralo negocio sobre a fronteira marítima. Fui que bele e a impacto, o ralo negocio indonésio, a conhece. Lá é fácil. E a Timor-Leste, ou Indonésia, ou Austrália, ou China, mas não é que todo mundo respeita o mundo. Então, é uma fomruma, ou a tu consegue encontrar o ministro do meio indonésio, não é desde que se fosse. o que o governo está o negociador, chefe, o Fonro Makari, que é a TNC, que ele consulta, O primeiro-ministro é o primeiro-ministro do governo. O primeiro-ministro é o primeiro-ministro do governo. O primeiro-ministro do governo é o primeiro-ministro do governo. O primeiro-ministro do governo é o primeiro-ministro do governo. O primeiro-ministro do governo é o primeiro-ministro do governo. O primeiro-ministro do governo é o primeiro-ministro do governo. O primeiro-ministro do governo é o primeiro-ministro do governo. O segundo-ministro do governo é o primeiro-ministro do governo. O primeiro-ministro do governo é o primeiro-ministro do governo. A estrutura não é pura do que temos. A estrutura não vale. Não é? O Ibi, que a tua gira, há uma cara que esclarece, está a passar. Está a passar. Não é? Não é? Fia a Catech. Reino de Ciclúrum, Maroma de Ciclúrum, e da Céria de Bocenê. A Fui Nessa, Ananahotimorão Balung, distribui necessidades básicas para o que é a Ciclúrum. Zemi Fernandes, Zuvial da Costa, Zémen. Ministro de Justiça, Atetê, é que a lei criminaliza a difamação no Inzúria, e a lei não pode ser a lei que precisa a reforma. Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, atolha aqui, vai ser a Bainaca, e a programa Grande Entrevista, e a Estúdio 2, Zémen Bebora, quinta semana. Governante, agradece a Organização Não Governamental, a Associação Jornalista, no Conselho de Imprensa, que também é o pensamento crítico, quando a lei que a lei refere, lhe se parece ser a Ciclúrum, e o Ministro de Justiça. Manuel Cárceres afirma, pensamento crítico, que o Sirenei não acomoda o outro ano, não se usa o de redefinir, o Ministério não é plano, atorralo alteração, para o Código Penal Timor-Leste. Especialmente, quando o esboço, o que é lançado, a prioridade vai ser a Ciclúrum. A prioridade vai ser a Ciclúrum. A lei, a Organização do Judiciário, o Estatuto dos Juízes, o Estatuto do Ministério Público, o Estatuto da Defensão Pública, a Ordem dos Advogados, se o Sirenei é uma prioridade. Quando o Ita, a lei, a Organização do Judiciário, implica alteração do Código Penal, do Código Civil, Código Processo Penal, Código Processo Civil. Se, por acaso, a alteração, o Ita não é atorralo. A dita de crime contra a honra. Sim, sim. Também, crime contra a honra, né? A honra é um direito extrínseco. É um direito extrínseco. É um direito. A honra é um direito, mas a honra é um direito. A honra é um direito. A honra é um direito. O ministro não sente contente, o que se parece ser a Ciclúrum, mas se sente indignado, o autor se parece ser a Ciclúrum, a fiar a Ancatac, e a ideia que se parece ser a Ciclúrum, que convence o governo de redefinir o plano de alteração do Código Penal Timor-Leste. O que se parece ser, não se parece ser contente, o que se parece ser a Ciclúrum. O que se parece ser a Ciclúrum? o que se parece ser cidadão? O que se parece ser a Ciclúrum? O artigo é que defende a honra de MdM, defende a honra de MdM. Manuel Kárceres continua a afirmar que essa lei não foi lançada para o público, mas não foi meuzida para a opinião pública. Equipa Cobertura, ZMN. O artigo é que defende a honra de MdM, defende a honra de MdM, defende a honra de MdM. O artigo é que defende a honra de MdM significa líder nacional. A propriedade é que defende do povo, solidariedade. A propriedade não parece caridade, caridade não é importante, mas simplesmente não se sente bem, o líder é o norte da qual é o cantor, e se a honra de MdM éças-nosquais. Isso é muito bom, não. Então, ele foi, mas ele tem que usar ele foi na loz, mas com solidariedade. Para ele também, ele está falando de caridade, não é? Caridade, não é? Caridade, não é? Caridade, não é uma conotação, ele foi muito bom. Ele foi solidariedade também, ele foi um sentimento, solidário, ou ele não é mal. Então, a questão de Deus, ele foi na loz, ele usa medimos, ele precisa corrigir. Se foi bancada, senador T. Duarte Nunes Hateten, ação de solidariedade, líder nacional Xanana Guzmangu Nyangne, retam suporta o sistema Rambalo, sanando a presença e rendendo mensagem no Fahedet, se são necessidades básicas para o povo. Oferece para o povo, é uma senhora, quando nós estamos, por exemplo, agora na fronteira. A fronteira, também ele imagina, o nosso mensagem, ele ajuda, motiva a população, até ajuda para tirar a Covid-19, não é? A população tem participação importante, já tem força suficiente, então a população tem que ajudar. Na nossa, comenta eーン de educação, a população precisa, então a população tem que ser agradável. Não é a senhora, mas não é a senhora. Corre laser, tem que ser agradávelさん para o povo, não é? Normalmente a구나 seja agradável. Nós temos que nos oferecer, é entregar a capacidade습니까. Eu não sei, mas eu não sei. O Ministério de Solidariedade Social no Inclusão rala a verificação da UMA CAEM na BNARAN TAMA e a lista da reclamação da UMA CAEM na BNARAN TAMA. Diretores do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Rui Manuel Esposto, Radoli Hirakne relacionam a lista da reclamação da UMA CAEM na BNARAN TAMA e a Ministério de Solidariedade Social no Inclusão. Rui Manuel Esposto, Radoli, Total reclamação na BNARAN TAMA e a Ministério de Solidariedade Social no Inclusão. O Ministério de Solidariedade Social no Inclusão rala a verificação do município de Sanulo, no município de Bobonaro, no ICUSI, Maxidao finaliza. A banheira, quando a verificação da UMA CAEM na BNARAN TAMA e a Reclamações, também, se a nomeação equipada, a decisão da UMA CAEM na BNARAN TAMA e a Ministério de Administração Estatal, a Ministério das Solidariedade Social no Inclusãoским no CS no SNI para que fez com a votação decisões para a reemplamação da UMA CAEM na BNARAN TAMA e a Ministério de Solidariedade Social no Inclusão da UMA CAEM na BNARAN TAMA E a Ministro de Solidariedade Social no Inclusão da UMA CAEM na Balança E a Ministro de Solidariedade Social no Inclusão telah expor que financeiro de solidariedade social no Inclusão a DRAMAN TAMA E 11. Se o registro desse início, agora é uma reclama e a gente vai decidir. Então, o decreto número 15 de Rancata, o registro do livro de Rancainé, dia 8 de maio de 2020. Lista beneficiário do Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão, o Ministério de Finanças, o município de Sanoresin Rua, incluindo o Ecusi Hamutuk Umacain, Rihungato Estoloresin, mas beneficiar no subsídio dolar Rua e Rihungato Estoloresin. Felicitas Borges, Joanico Pinto, GMN. Comissário Faustin da Costa informa, quinta-semana, Quotuk Polícia Unidade Fronteira Marítima impede Grupo Rua Timor-Ruang Hamutuk 5.0.5 e a dala ilegal. Comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, comissário Faustino da Costa Hatete, durante pente a Lihúcia Unidade Polícia Fronteira, a Losserviço Makas Tebes, o de halocontrolo Batimor-Ruang, tanto o estrangeiro no Betama saí legalmente e a fronteira entre a Indonésia e o Timor-Leste. Também, em quinta-semana, Quotuk Unidade Polícia Fronteira impede Grupo Rua Timor-Ruang Hamutuk Limanoura-Sinlima, na Beobriga Hacarac ilegalmente, Lihúcia Fronteira, a tubanação vizinho, Indonésia. Questão, né? Comandante-geral Ratorra, foi informa a situação relarão da Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta-semana, né? Quando a vossa Polícia Nacional, o serviço na FAT, apoio à fronteira, né? Vai aí a questão, então, até, né? Temor, e tem a lei no estado de emergência. Mais bem, mora, se ainda não existe, né? Macamos, apresenta os lentes-presidentes, e os lentes-presidentes, temos a tal, que está importante, está cumprindo a FAT, em regas, não é bem? OMS, tanto o Ministério da Saúde, pois a Polícia Segura, e da Nebaia, parte a implementação. OMS, tanto o Ministério da Saúde, que está cumprindo a FAT, será, né? Até a gente ainda, Timor, ou tudo, tem a ter, né? Nós, schools, innoem, mora, se a, né? Ben, no, sama, kita tem que ser buca da loha legal, para ir tamana, na fa, tem mais, né? Comissário Faustino Mosco, continua a apelar para a cidadão de Timor, na tua beletama saite da loha ilegal, tampe ente, lhe se là, tolera, em ma sedit, macobrigan, na tua loha ilegal, na minha fronteira. Lolita Cabral, Tito Livio, Gement. Deputado David Mandati condena Macaz, acto membro FFDTL ou PNTL, neberralo agressão físico a soro população. Deputado da Comissão BNB trata a assuntos de segurança ao negócio estrangeiro. David Dias Mandati, acto membro FFDTL ou membro PNTL, neberralo agressão físico a soro comunidade, acontece e atabai. Likisa inclui Iaman Meta Raihoun, foi na laisnei. Deputado do Banco da FFDTL, necata que lhe redalaam a segurança será, a ato de galo agressão a soro população, que é a segurança será, mas é dever galo proteção, pania povo. Nenhum membro PNTL, nebo soporte relevante, a ato processo, o que não lhe redala agressão físico a população, que é ato deגere que merece e existe no Estado de direito democrático, com o Congresso Sikangona, que é o povo que sofre, a militar indonésia, não lhe manda. Também o uso no tempo, o povo atoteiro está com a segurança e a força. É uma forma de educação. Além de ser veterano, o mandato sobre a segurança penitente no FFDT utiliza atributos de farda. O mandato sobre a segurança penitente no FFDT utiliza atributos de farda. Então, existe justiça para o MNB, usar a força. O mandato sobre a segurança penitente no FFDT utiliza atributos de farda. O Chefe-Estado-Maior-General FFDT, Major-General Lera Anantimor, declara, estou agora a participar do queixo formal, com uma informação do membro FFDT lhe ralou agressão físico, a sua habitante ida e o município Likissa. O Chefe-Estado-Maior-General FFDT lhe ralou agressão físico, a sua comunidade. Além de nele, remoste lamenta a organização não-governamental Marim, que condena a Bebek Instituição Segurança, Liliu FFDT e a Média Nacional. O Chefe-Estado-Maior-General FFDT utiliza atributos de farda. O Chefe-Estado-Maior-General FFDT utiliza atributos de farda. A gente compara a falha, a força de defesa é a DNA. A gente fala assim, a gente sempre tem a simunidade. A força viola os direitos humanos. Aplica para a gente e depois a gente viola os direitos humanos, então aplica para a gente. A gente fala assim, a força é uma vítima. A vítima para o fundo é bem, mas a vítima para a comunidade. A gente concorda. Por exemplo, a gente falou que era um Maita Raíunga, o soldado, está uma situação que não era uma vítima, não era uma sítima, não era uma situação satisfeita, não era uma Какom Federal e todo mundo num Brasil, que não era uma vítima, nunca era uma vítima, não era uma vítima de ação de um país. Não é democracia, não é militar, não é militar, não é civil, não é competência. Por exemplo, a questão de logística, administração, aquilo, não é saída. A crítica, não é crítica, é crítica, foi evidência. Lá nós vamos colher a medo enquanto não é comandante. Lá nós vamos colher a medo. Lá nós vamos colher a medo. O processo, investigação, Rorino Neber e a justiça para a vítima será. Rorino foi ligado ao comandante do município de Lixão e informei que agora é o processo de logística. Em princípio, o grupo do Ané vai acumular. O grupo do Ané vai acumular, mas a polícia vai fazer a atuação. Antes a atuação não vai, mas parece que é muito desentendimento de valor. Renovar. A polícia vai acumular, mas a polícia vai acumular, mas a polícia vai acumular e renovar. A polícia vai acumular, mas a polícia vai acumular, mas a polícia vai acumular. Caso não aconteça, já loram a rua Nulo Resinida, Fulane, e a Likiça Vila, não é que resulta vítima, Bernardino da Silva Freitas, retancanec, no bubu, e a Isin Lolon, Napoleão Xavier, de Yemen. Confronto entre Zovem Sira, Nebeacontece e Amanleu, área de Sintudit, resulta bitanteidea retancona. Tuir informação, se a polícia e a segunda loram Ruanu, o resinrito Fulanzuí Lutinane, mais ou menos tucuhat lorai, moço haxessuk malu entre Zovem Sira e Kusmaiha moço problema notuda malu, onde resulta vítima benigno, Piri Soares e Tansona, rotude que a cotuclaram parte Limanlos, não darão na condição grave. E o acontecimento refere a desconfia suspeito, alaitama e a recinto Escola Dili Instituto of Technology, KDIT, mas a polícia se dá o que identifica suspeito, estudante Kalae. Segundo o comandante Pente, o município Dili, superintendente Euclides Belo Hateten, o acontecimento refere a Pente, se dá o que detém em arruma e a cela de detenção, mas a polícia da Esquadra do Malaisu suspeita ou na emanar em tolo rodejala a identificação baseira na identidade. E a recinto Escola Dili, comandante de execução em pesquisa criminal, a subsecção não é colocada em escadra do Malaisu, a aluna confirma-se a mãe que ataca ou se implora-se depois do acontecimento, para em termos de foto de pessoa não em tolo, não vemos que ele está suspeita, não ele está suspeita. Euclides acrescenta, polícia, investigação, foto e uma imagem, gravação, câmera, CCTV, Rússia de Haiti, no loja, se não se ida e a área refere, ou de haré no estudo, caso refere. E o acontecimento nem mostra resulta posto de segurança de Haiti, retan estragos, tamba tudo, o fato. Napoleão Xavier, confronto entre jovem sira e a Becora, resulta uma ideia rahum, não emana em rua, retan canec. Caso não aconteça, terça, tucuvalu calan horas timor-leste, ia aree raimean, suku camea, posto administrativo, Cristorai, município de Lili. Ia acontecimento, resulta uma habitante de Haiti, retan estragos, não emana em rua, retan canec, tamba retan tudo, se grupo jovem sira, nebem a kela, ia aree refere. Ia quarta semana, vítima, 6 de agosto, mudar uma naim, amutu que osasin naim hat, alocaixa ba eskuadra policia Becora, nilí. Vítima 6 de agosto, promete, se continua prosesa casune, toba tribunal. Eu sei, eu sei, que tu clima lorai, a mi reunião familia, a mi reunião familia, a mi reunião familia, tamar culia, quando vai ter um casamento, entanto, em momento, não é ba? Há alimento, que tu é uma, lorai. Entanto, quando, em momento, quando tu o sei, de repente, tu é uma, ah, aqui, vamos lá, ah, já, A gente tem que fazer com a carreta de motor, a gente tem que fazer com o conhecimento. Mas a gente tem que fazer com certeza que a gente tem que fazer com a carreta de motor. Então a gente colaborou com a policia, para a gente que a gente vai ficar, a gente vai ficar a força. Então vamos lá, a gente vai ficar a peça de um homem, a gente vai ficar a peça. Então, assim que a gente fica com a carreta de motor, a gente vai ficar a peça. Então, hoje, o PNT ali está ficando em suspeito de casa, não é envolvido em caso de referência. Na polêmio Xavier, G.M.N. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Confronto entre estudantes no cidadão balão e a área Mascarinhas, resulta em Maíra Kanek. Retorne informa, acontecimento nela hoje de edição da comunidade Niauma Maquetan Estragos, mas pela Universidade Nia Careta Tolo, inclui vidro sala laboratório Reta Estragos. Jênia Fernandes, Joanico Pinto, GMN. Acontece incêndio e a colmeira resulta em uma ex-dolo. Então, a Ihan Mutuk, inclui sação uma laran, ela consegue salva. Incêndio que acontece, já que o local não desconfie o circuito da eletricidade. O incêndio que acontece, vítima que ela é uma laran. A vítima que ela é triste, mas ela é uma laran, mas o volume que ela é uma casa, pode dar uma loja que ela não desconfie. Seja que o incêndio é a colmeira, a equipa bombeiro Sira, Tóqueda, Sifatín, não consegue chamar até ahi, mas ela consegue salva em uma laran. A CIDN se ver, embora toda a informação, a informação é a melhor dica. Então, na início do ano, a equipa não faz mais. A gente tem a avançar muito, mas a situas de imunidade, as de cêndio são, a preparação. Então, nós estamos preparados. Nós temos que ir em Zapra para combater a Zapra. Nós temos o mesmo equipamento climático. Nós temos que parar em Zapra para salvar. Se tiver informação, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ser uma comunidade. Nós temos que fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Isso é importante porque nós temos que fazer isso. Então, quando eu estou fazendo isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. O incêndio foi feito em Timasira, mas também foi feito em Toba e Huma. Também condição foi permitido. Clementino Maia, G.M.N. Acontecemente, o que foi feito em Toba e Huma, a convida é o que a gente está fazendo isso. O Sef e Departamento e Emergencia do Hospital Nacional Guido Valadares, Doutor de Jesus Ateten, Acontecimento, o que foi feito em Toba e Huma, em Toba e Huma, o que foi feito, a convida é que a gente está fazendo isso. Todos os pacientes foram feitos em Toba e Huma, e com o médico não são tão carregado, e com a maioria de pessoas que estão indo para com a igreja sua rua, e que os pacientes não são carregados, e com os adultos, não são truosos. O paciente não está em Rua Magbaixa e o Hospital Nacional. O Hospital Nacional들을 com o hospital Win000f. A o hospital da região exatamente como causas para um problema geral em que a parente e eles deram tTrana. Experi fragmento de trasló zaí sua spinal mardi donc os at Bohinar. Também nº emploiado com версias de Ujian da креп 꽃 idealis para um hospital midempos spanais. Nós vamos ver o resto do dia, morros com a mão, e a gente vai ver o que está acontecendo. O que é isso? Nós vamos observar durante o tomo, depois de atendimento e a equipe de cirurgia, nós vamos ver o que está acontecendo. A equipa de gestão do mercado do município dele, Ramoto com a Polícia Task Force, continua o patrulhamento para os negociantes de Sira para manter a infância e a fato em público. O chefe do departamento de gestão do mercado do município dele, Berta Santa Vieira, informa que a equipa de gestão do mercado do negociante de Sira para manter o negócio e o trabalho público e a capital dele não é a bela dificulta a movimentação do transporte público no MLAOAIN. Durante essa, a equipa de gestão do mercado do seminário de Sira, para o desenvolvimento do mercado do município dele, o governo do município da patrolman. A equipa de gestão do mercado do município do shopping, a equipa de gestão do mercado do município do município do município do município do município. A gente leva a patroa e o telefone para a aldeia. A gente leva a gente lá. A gente leva a gente lá e a gente leva a uma corretora para aqui. E sempre leva a visita. A gente leva a casa, a gente leva a casas, a família e a família. E a gente leva a gente lá. A gente leva a visita para fazer uma coisa. E foi na hora que a Guarda Municipal se tornou patrulhamento para o patrulhamento. Berta Santa Vieira Ateten, equipa se continua o patrulhamento e a parte da DER no Loro Cray, Liliu e a área Audian, Bairu Pite, Elemlui, Kumoro, Tacitolo, Inclui Mostaciibum, Pantai Calapa, Gasparina de Souza, Lamberto da Silva, Xiemen. A coordenadora da escola filial Macocon sente triste e tampa menos recursos humanos na condição escola nebeladia quando dificulta o processo de aprendizagem. A coordenadora da escola filial Macocon, posto administrativo, Fatome, município de Cova Lima, Zilberto Reis, a preocupação, bem-vindo acima, apoio e equipamento e proteção individual para a Covid-19, o sifão de segunda-semana. Zilberto Reis explica, durante a escola refeira, ia de professor Nentolo, mas o professor ainda tem que renor em turma rua, tampa recursos humanos nebelimitar o tempo, não é difícil escola refeira, mas atona. Zilberto Reis explica, durante a escola refeira, é o primeiro recurso humano para o professor, é o professor menos. É o primeiro ano e o sexto ano, talvez o professor Nentolo. Então, cada professor ainda tem que renor em turma rua. Primeiro ano, segundo ano, professor ainda, terceiro ano, quarto ano, professor ainda, quinto ano, sexto ano, professor ainda. Então, a gente tem que renor em turma rua, e a gente tem que renor em turma rua. Então, a gente tem que renor em turma rua, e seila, fora do complain falma, agora é que não tem que renor em turma rua, e nem eu garraεται. Então, a gente tem que renor em turma rua, e a gente tem que renor em turma rua. E, depois, o médico touching cor oper shake. Tamba se resolve lá o problema lubukida nebetohin lorong se dá o koto. Neste momento se dá o koto, e se dá o koto, agora se resolve o koto, contratados lubukida, que até agora se dá o koto, simu se dá o salário, se dá o koto, se dá o koto, se dá o koto, depois se dá o koto, depois se dá o koto, se dá o koto, se dá o koto. Toda observação dos jornalistas, que até a escola refere ao neberro de Didi em escola de Downé à tona, na biblioteca, na mosla e sala para o professor Sira, enquanto o total estudante remoto clima não recebeu. Zeni Fernandes Dilma Suzeite, de Imen. Chefe do Departamento de Emergência do Hospital Nacional Guido Valadares, Todi de Jesus preocupa com a condição do Hospital Nacional Guido Valadares, que o paciente aumenta o babibê, mas o espaço lá está. Todi de Jesus atenta o Hospital Nacional o loja nesse imunofo atendimento para o paciente em bem-má com moras grave, mas a realidade é que o paciente está em bem-má com moras com a mamãe, mas o hospital nacional é que o paciente aumenta o babibê, o paciente aumenta o suficiente para o paciente em bem-má com a sala emergência. O paciente em Rússia e o município em Rússia, inclui o centro Soura de Sira e a capital de Lilaran. Antes, o paciente referência, o paciente tem que ter comunicação. Quando a gente tem uma WhatsApp group, para a gente comunica, discussão com o paciente, o paciente tem que ter se sentindo, não é que o paciente tem que ter se sentindo antes, mas a gente tem que ter se preparado. Depois de repente, a ambulância tem que ter em emergência, não tem casos de serem. A gente tem que ter se sentindo dificuldades para o periferês, o centro Soura de Sira, mas o paciente tem que ter se sentindo comunicação. a gente tem que ter se sentindo mal para o periferês. Mas o paciente tem que ter se sentindo mais, mas o paciente tem que ter se sentindo para o periferês e o centro Soura de Sira. Responde para a questão, o diretor da Administração de Finanças e Logística em Rússia, Duarte Marçal de Araújo, reconhece, durante o paciente em barato, mas tem que ter se sentindo. E o corredor tem espaço suficiente. As escolas e emergência, as situações não tem, mas agora o geng do разделamento foi substituído para os pacientes, e o paciente tem que ter se sentindo de novo. de 75, 2,75 pacientes. Mas a realidade diz que mudanças, mudanças de tempo, o hemorrhamento aumenta. Portanto, a hemorrhamento tem de aumentar. Mas em rata-rata, a gente tem que ter a hemorrhamento de 279. Mas a gente tem que ter a hemorrhamento de 279. Mas a gente tem que ter uma hemorrhamento de 1, de 2, de 3. Para a atuação, a gente tem que ter a hemorrhamento. A gente tem que ter a hemorrhamento. E a gente tem que ter a hemorrhamento. A gente tem que ter a hemorrhamento. E a gente tem que ter a hemorrhamento. Duarte Marçal de Arousa afirma o Governo de Rússia e o Ministério do Sáudio é um plano de lo que está no Hospital Nacional a ter a hemorrhamento para o paciente roto. FZN Babu, Lamberto da Silva, de Yemen. O Presidente da República considera que o Timor-Leste seria um risco com a Covid-19, Láu Hela e o mundo. Chefe Estado Francisco Guterres Luolo Ato assunto ne Liru-se mensagem ba comunidade musulmano Nebe celebra Sira Neloron Idulada Chefe Estado husuba Fianain musulmano Ato ajuda a autoridade timor-leste O de educa a comunidade musulmano Sira Ato cumprir na fatem Recomendação Sira O Ministério Saúde Na Organização Mundial Saúde Ba Prevenção Covid-19 Ia Itania país vizinho Indonésia Autoridade no grupo musulmano Sira Ato atuir medidas nebe Governo Foti Ato hacesca controla moras Covid-19 Ia are Sira nebe Risco a estebes Ato reta moras Covid-19 A moto Tolunulo Resentolo Proibido alo cerimónio religioso Ia mesquita Sira Ba are Sira Sira A autoridade Sira Ato atuir protocolo Saúde Nian Ia rai indonesia Mateona Mbese Criun Lima Taba Covid-19 Timor-leste Se a dia Se a dia Hela risco lara Enquanto moras Covid-19 Láu hela imune Há aproveita Festa Idolada Nian Odihusu Ba Fianai Musulmano Sira Ato ajuda Autoridade Timor-leste Ia rai indonesia Ato atuir Na fatia Rekomendação Rússi Ministerio Saúde Timor-leste Faz limón bebe Usa máscara No halo Distanciamento social Entretanto Chefe Estado Mós Reconhece Cata Há Covid-19 Há lhe Comunidade Musulmano Sira Lá celebra Ceremonia Significativa Ida Nehodiá Tuir Musulmano Sira Nihakara Jacinta Gonçalves Jaime dos Santos GEMEN Comunidade Aldeia Macoco Posto Administrativo Fatumea Município Covalima Precupa Há condição Estrada No Eletricidade Representante Autoridade Local Macoco Yohanes Dos Santos Há preocupação Nih Afon participa Ceremonia Entrega Equipamentos Proteção Covid-19 O seu organização Não-governamental Fonte Segunda semana Nih E a escola Básico Filial Macoco Yohanes Até tem Precupação Conabastrada No Eletricidade Comunidade E aldeia Refere Enfrenta A clorona Mas Bego Varno Se dá O que for Atenção Estrada Nih Areba A minha Estrada Nihaló Eletricidade Estrada não é uma estrada, não é uma estrada. Além da estrada na eletricidade, a comunidade e a aldeia referem muito preocupa, também durante a cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, o município de Covalima ligou o posto administrativo de Fatumia Grave e, a tempo da comunidade e a área referem o nome do movimento. Zene Fernandes, Dilma Suzeite, D'Amén. Legenda Adriana Zanotto